Música Bom dia, boa tarde, boa noite Pra você aí do outro lado da telinha Meu nome é Jairzinho, como você já sabe Estamos de volta com o quadro Cenário de Notícias Hoje iremos bater um papo super animado Com a Karine Gasparini Mas as pessoas a conhecem Como o nome artístico Kaidi Ela já morou em Ferraz de Vasconcelos Foi nascida e criada em Ferraz Ela nasceu fora, mas foi criada praticamente aqui em Ferraz Hoje ela mora em Itacoaxetuba E ela que é uma cantora pop Eu tava escutando ali, gente, no Youtube Uma música que ela mandou pra mim escutar Ela canta muito Ela tá pra lançar o seu CD, o seu videoclipe Até o final do ano ela vai estar Com certeza você vai estar conhecendo um pouco mais Sobre esse talento aqui da nossa região Bom dia Bom dia, muito prazer Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês É a minha primeira entrevista Então eu tô muito nervosa Mas é uma honra começar aqui na cidade que me recebeu aí Que eu cresci e que foram meus primeiros shows E é um prazer enorme estar aqui com vocês Começar aqui na TV Senado Eu vou me referir a vocês como Karine Mas é a Kaidi, mas é mais fácil Karine, me conta uma coisa Você morou aqui em Ferraz de Vasconcelos Mas da onde partiu esse desejo de ser cantora? Da onde partiu? Da sua influência da sua família? Você escutava muito quando era pequena? Alguém te levou pra esse mundo? Como é que começou isso? Então, assim, meu pai Ele sempre gostou muito de música, né? Ele queria ser DJ E a influência veio a partir dele, né? E eu gostava muito da Sandy Júnior Meu sonho era ser a Sandy E a partir daí Eu sempre busquei novas tendências musicais E sempre fui apaixonada Mas partiu do meu pai Em primeiro lugar, assim Bacana Então, você tem 20 anos, né? Cantora pop Me fala uma coisa Referente a esse CD, a esse videoclipe Eu tô sabendo que quem tá A fábrica de cultura, né? Que vai estar produzindo pra vocês Você trabalha com a produção, né? Do Douglitz, é isso? Isso, Douglitz Um ótimo produtor Eu tô gostando muito do trabalho E eu tô bastante esperançosa, né? Mesmo porque fiz alguns shows recentemente em Poá, né? Pela Transcontinental E acabei conhecendo produtores lá Você fez pela Transcontinental? Isso Foi a cobertura deles, né? Certo Então, assim, será um trabalho que será encaminhado na mão deles E vamos ver, né? É verdade Quem sabe... Dá certo Talento você tem de sobra Porque eu escutei, assim Eu não tô aqui puxando a sardinha pro seu lado, não Eu sou bastante crítico Porque quem me conhece sabe que eu sou músico também Há muitos anos E você tem um talento muito bom Você canta muito bem É carismática Tem tudo pra estourar Sabemos que o mercado não é fácil É um mercado muito concorrido Tem muitas concorrências E hoje, no seu estilo Tem bastante gente aparecendo Mas você vai dar o que falar Porque você tem talento Depois nós vamos tentar fazer alguma coisinha aqui Rapidinho, capela, sem nada Só de um trechozinho da sua música Para as pessoas conhecerem um pouquinho Esse seu timbre aí do que eu tô falando Me fala uma coisa Você morou aqui em Ferraz Você já chegou a se apresentar Na nossa cidade de Ferraz de Vasconcelos Em algum lugar? Várias vezes Várias vezes Eu comecei Acho que o meu primeiro show Foi numa... A Festa das Nações Tem um tempo já E depois teve o Gustavo Lima Que eu fiz a abertura Vários shows com o Se Liga Não sei se vocês conhecem Conheço Todo mundo conhece aqui na cidade Bastante show com o pessoal do grupo E daqui fui crescendo Conquistando a região E tô pra São Paulo agora Muito orgulhosa do meu trabalho Em São Paulo você se apresenta? Se apresentou já na onda? Sim, na fábrica de cultura Bastante shows Porque quando a gente começa uma produção Eles chamam bastante Fazemos bastante trabalhos para a comunidade E também festivais lá pela cidade Bastante coisa no... No Ibirapuera Lugares assim, né? Mais aberto Entendi Essa música sua Ela tem como título Cansei Eu tô sabendo que você também é compositora E essa música é sua Gostaria que você falasse um pouco dessa música Essa música é aquela famosa música Para todas as garotas que cansaram De caras idiotas Então, assim, eu compus no momento que eu tava cansada Então... Geralmente é assim, né? Sim O momento que a gente tá passando Eu também componho, né? Sim E eu quis transmitir o que eu tava sentindo, né? E acabou surgindo essa música aí E a produção também ajudou bastante Porque logo que eu compus Eu não tinha ideia de como ia ter o resultado, né? Quando a produção começou a acontecer Eu vi que poderia ter outro Outra dimensão de qualidade, né? Então... Ela cresceu, né? Geralmente é assim, né? Sim Sim, porque você não espera, né? Você toca ali no violão, canta Mas quando tem aquele... Aquele arranjo Peso, né? Peso É outra realidade É fantástico Geralmente é assim mesmo Qual que é a sua pretensão, assim? Com esse trabalho inicial A gravar... Você vai fazer independente? Quem é o selo? É a fábrica de cultura? Que ela vem com o selo? Eu não sei se eles têm a produtora A gravadora deles Se eles só lançam você E depois te dão o material na mão Pra você correr atrás de gravadora Ou não Eles vão lançar o CD completo Eles mesmos vão fazer a divulgação na sádio Como que funciona isso? A fábrica de cultura Ela trabalha com a produção Então eles assim Dão ao artista O material para ser trabalhado, né? Entendi Coisa que é muito difícil Porque é muito caro fazer uma produção Muito caro, né? Eu tava buscando muito estudo E acabei sendo descobrida Numa descoberta De uma forma Totalmente inusitada É isso que eu ia perguntar Como que a fábrica de cultura descobriu você? Olha, a história é engraçada Eu trabalhava no Tênis Clube de Suzano Certo E eu tava divulgando um projeto meu De... Acadêmico mesmo, né? Como professora Que é a minha profissão Certo E tinha uma moça Deitada tomando sol E aí eu falei do meu projeto de fotografia pra ela Ela se interessou pelo meu projeto Certo E aí sentei com ela Conversamos, conversamos E acabou entrando no assunto de música E foi um... Meio que uma troca de favores Tanto que eu realizei esse projeto de fotografia Aqui pela cidade Certo E como retorno Tô realizando meu sonho É verdade Que era produzir o meu CD E tô maravilhada E assim O legal é que teve um retorno Deles pra mim E de mim pra eles, né? Foi recíproco Sim Bacana Uma mão lavar a outra, né? Aquele... É Um ajudando o outro, né? Uma corrente do bem Como diz a Michelle É verdade E foi assim Ela tava tomando sol Eu trabalhando Acabamos nos encontrando E aconteceu Ah, entendi, Karine Karine, me fala uma coisa Pra quem quiser contratar você Pra quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho Você tem uma página de que você divulga Onde você se apresenta Como que faz? Tem Tem uma página no Facebook www.facebook.com Barra Kai Gasparini É com I no final E K A Y Então você é de casa Você que tem a sua casa noturna Você que tem Uma festa na sua cidade As prefeituras As aqui da região Que quiser contratar A Karine Fica à vontade, tá? Porque ela Eu posso falar Porque eu sou bom de... Pode ser que eu não canto tão bem quanto ela Mas eu sou muito bom de ouvido, viu? Essa menina tem talento Vocês não vão passar vergonha Se vocês contratar O show da Karine Kaidi Me fala uma coisa Gostaria que você desse um recado Mandasse suas considerações finais Para quem está se assistindo As pessoas que estão iniciando Também esse trabalho fonográfico De lançar o CD Qual que é o toque Que você dá para essas pessoas? Olha Primeira coisa Eu não desisti Porque é difícil Acontece de formas inusitadas Quando você acha que não tem Como mais acontece Porque eu já participei de muito programa Fui para o Ídolos The Voice Máquina da Fama E as pessoas vão dizendo Não Só que você vai aprendendo E aí de repente acontece assim É Você está lá Não desistir, né? Com a sua produção Nunca Porque é muito difícil Mas é possível Esses programas que você disse Que você participou Você participou do Fama, é isso? Não No The Voice Brasil De 2013 E no Ídolos 2012 E aí você não conseguiu passar Nas fases? Eu fiquei muito doente No The Voice Eu tenho uma pré-eliminatória Antes de ir para a televisão Para a televisão E nessa pré-eliminatória É bastante corrido Então A gente acaba saindo muito cedo Pegando sereno Então assim Você ficou mal Eu fiquei bastante doente Aí não consegui E aí não consegui E o nervosismo também Na hora Porque você está sendo avaliado Por pessoas Super entendidas no assunto Então é mais Eu acho que é mais O nervosismo Do que A doença em si Certo Vou deixar você mais nervosa ainda Eu gostaria que você cantasse Pelo menos um refrãozinho Da sua música de trabalho Cansei Posso cantar inteira? Pode, pode cantar Pode cantar Me cansei De ser a segunda opção De ficar na sua mão De sempre estar presente E sofrer Acabou E não vou sentir sua falta Eu já estava exausta Dessa sua indecisão Eu não vou mais Atrás de você Agora tanto faz Pode me esquecer Acabou E daqui pra frente Vou pensar em mim Não, eu não quero mais sofrer assim Definitivamente Agora é o fim Me cansei Nossa história Já não tem razão Deixei de lado Eu tô sofrendo em vão De você Não faço mais questão Não De você Não A música tem tanta melodia Que já dá pra você imaginar O ritmo dela Com os instrumentos Parabéns E os dançarinos E o brilho E cor Sim Muito bonito mesmo Que nem eu falei Pra vocês verem Que eu não estava mentindo Quando eu disse que essa menina Canta demais Obrigada Canta muito Boa sorte Caidi Eu tenho que ler aqui Porque não é fácil Caidi Vai pegar Moremos Muito prazer De ter aqui na nossa TV As portas do grupo cenário Da TV cenário Estão escancaradas pra você E quando você for fazer O lançamento do seu CD Já estou te convidando Pra você estar vindo aqui Divulgar Com certeza Com certeza Vou deixar também Meu telefone de contato Que fica mais fácil De se comunicar comigo E os meus contratos Eu mesmo faço Eu tenho a minha assessora agora Que é um contrato recente Mas Por enquanto É comigo mesmo É o 011 9 7060 5368 É meu whatsapp Só chamar A gente troca uma ideia Fica aberto pros fãs também Sou muito assim Converso com todos os fãs Eu acho que isso é fundamental Então é pra todo mundo mesmo Mais uma vez Obrigado por sua presença E você aí da sua casa Que tá assistindo agora Esse programa Que você tem o talento Tá lançando um trabalho Pretende lançar um trabalho Quer mostrar o seu talento Vem aqui pra TV cenário Que aqui você tem espaço Fique com Deus E até a próxima vez Aqui nos TV cenário Se você quiser Pode ligar também Pelo 46742593 Ou pelo meu whatsapp direto Que é o 995358598 Fique com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau